E a polícia militar conseguiu recuperar ou apreender, na verdade, uma moto, a famosa moto dublê. O caso aconteceu em Miguelópolis, mais uma moto dublê, ou seja, estava com o chassi e motor suprimido, adulterado. Os policiais militares, ao realizar a pesquisa de emplacamento, descobriram que se tratava de uma moto do estado de Minas Gerais. A moto passou pela perícia e foi entregue, devolvida ao verdadeiro dono, que com certeza agradece ao trabalho e à recuperação. Nem todos têm a mesma felicidade de ter o bem restituído.